Glaze Hoffman, o PT agora foi pego por disparos em massa de mensagens de WhatsApp. Ora, ora, vejam só o bolso petismo atacando novamente, dessa vez mais com a sua vertente de petismo do que sua vertente de bolso. Mas antes de continuar este vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clique no joinha, clique no sininho para receber as notificações e deixe um comentário maroto. Aqui, chamada do UOL, WhatsApp barra contas do PT por disparos em massa, partido diz que vê interesse. Então, muito bem, o WhatsApp bloqueou contas do PT, nove contas, todas as nove contas que o PT tem no WhatsApp, que é um aplicativo do Facebook, e suspendeu a atividade dessas contas por identificar o uso de máquina de spam político, ou seja, aquelas disparos insuportáveis que você recebe de mensagem de político enchendo o saco porque entregou emenda para São José da Piraporinha ou porque aprovou algum projeto ou recebeu um vídeo da Glaze Hoffman lacrando em cima do Bolsonaro e coisa e tal e tal e coisa. Nem o pessoal do telemarketing é tão tosco assim. Muito bem, a Glaze Hoffman disse que isso significa que o Facebook tem lado, posicionamento político e é pouco confiável. Ah, mas que engraçado, né? O WhatsApp não tinha nada disso quando baniu as contas do Bolsonaro, né? Não tinha nada disso quando ajudou nas investigações contra a rede de disparos em massa de WhatsApp do Bolsonaro para a campanha do Bolsonaro e agora do gabinete do Roger depois que o Bolsonaro foi eleito. Agora, quando chegou no PT, de repente o WhatsApp tem posicionamento político, tem lado, né? Não baniu porque você tinha uma máquina de spam, né? Uma máquina de disparos em massa contra as políticas do WhatsApp. Não, para a Glaze isso é só uma retaliação pela aprovação do PL das fake news. Porém, ela se esquece, né? Que dentro do PL das fake news você tem proibição expressa de uso de contas automáticas para disparar mensagens. Ela mesma está legislando e fortalecendo uma legislação com... Hoje você não tem nenhum tipo de proibição de ilegalidade, né? Em você fazer disparos em massa no WhatsApp. Você está indo contra as políticas do WhatsApp. Você está descumprindo um contrato, né? Agora você não está cometendo um crime. Agora a Glaze, né? Que hoje só está descumprindo um contrato e não está cometendo um crime. Quer colocar que é crime. E aprovou uma legislação para dizer que é crime. E agora está dizendo que não, que é culpa do WhatsApp, que o WhatsApp tem um viés político, não sei o quê. Você está dando poder para o WhatsApp rastrear as mensagens. Você está dando poder para o WhatsApp ir atrás dessas pessoas e dar o acesso a esse rastreamento de mensagens pelo Estado. Você aprovou o projeto, deputada Glaze Hoffman, né? Que não disputou a eleição do Senado porque não tinha mais voto. Porque a sua carreira política foi uma lástima aí. Destruída pelos escândalos de corrupção do Partido dos Trabalhadores, né? Exatamente você que está nessa decadência política junto com Lula e outros colegas seus de partido. Agora está sendo pega pelo instrumento que você está defendendo aí no Senado, né? Por essa lei aí de 1984, né? Essa lei do grande irmão, né? Tá lá. Se você tivesse feito isso depois de aprovar o PL da mordaça, o PL do totalitarismo, você estava respondendo na justiça por essa atitude. Você ouviu isso? Sacou porque o mundo é redondo? Porque ele dá volta, meu chapa. Agora não. Ah, é vié, é parcial, né? Quando é com vocês, é parcial. Quando a justiça julga e condena um bolsonarista, é isso aí, é justiça, vai que vai. Julga e condena um tucano, é isso aí, vai que vai, é justiça. Agora julga e condena o Lula, é perseguição política, tem lado. Mesma coisa pro WhatsApp. Tem disparo em massa lá no Bolsonaro, que absurdo. Vamos anular as eleições. Mas vamos lembrar, vamos lembrar, que não tem só ações do TSE questionando o disparo em massa de WhatsApp do Bolsonaro, não. Tem do PT também. Porque o PT também utilizou uma máquina de caixa 2 pra disparar não declaradamente mensagens em massa. Aí sim uma atitude ilegal, aí sim um crime eleitoral. Da mesma maneira como o Bolsonaro também tá sendo julgado, tá sendo investigado por isso. Agora, quando é com a Glaze Hoffman, e mais, mais, pra além disso, a Glaze admite, admite que contratou, né, com cota parlamentar, com dinheiro público, a empresa LeadWhats. Inclusive, matéria do antagonista, mostra a nota fiscal dessa contratação, e ela sim admite que contrata uma empresa pra fazer disparos em massa no WhatsApp. Ou seja, claramente ela admite primeiro, não só que tá descumprindo uma política do WhatsApp, do aplicativo, como também tá utilizando dinheiro público pra descumprir essa política do aplicativo. Ou seja, ela tá utilizando dinheiro público pra promover disparo em massa no WhatsApp e ainda acha que tá certa. Mas que idiota, não sabe a técnica que usou neste ataque. Quem tá errado é a plataforma. Ela tá assumidamente utilizando robôs, os robôs do PT, do bolso petismo, mesmo a prática do Bolsonaro, prática do PT, pra disseminar spam político, pra encher o saco do cara que tá lá de boa, só curtindo o WhatsApp, seu Zé, dona Maria. E aí, dona Glaze Hoffman acha que não tá errada. Quem tá errado é quem tá me punindo. Quem tá errado é o WhatsApp, que tem interesses exclusos por trás disso. Engraçado, o WhatsApp, né, baniu várias contas ali dos bolsonaristas há muito tempo atrás e aí não era viés político. Aí não tinha nada disso, né? Pois é, muito bonito aí pro PT. Só mostra o quanto o petismo tá cada vez mais alinhado com o bolsonarismo, inclusive nas suas ferramentas de disseminação de notícias falsas. Vale lembrar que gabinete do ódio não é novidade nem exclusividade do Bolsonaro, não. A esgotosfera petista existiu há muito mais tempo, financiado com dinheiro de propina, inclusive, dizem as acusações e as delações. Inclusive, eu já fui vítima da esgotosfera petista, falando que recebe dinheiro dos Estados Unidos, que foi treinado na FBI, etc, etc. E dentre outros absurdos, pra falar que não. Todos aqueles que discordam do petismo, né, são os neoliberais, são os brancos, ricos do olho azul, da mesma maneira que o bolsonarismo busca hegemonia política no campo da direita, que qualquer um que critica é tucano, é new left, não sei o que, não sei o que lá. Muito bem, aí quero ver como é que vocês vão se sair dessa, né, e vocês vão ter o mesmo interesse em andar com o PL do totalitarismo, da mordaça, depois que vocês mesmos estão sendo pegos por essa conduta, que vocês mesmos acusam o bolsonarismo de fazer e fazem igualzinho.